Um bairro que parece uma cidade. Muita gente se refere a Copacabana assim. Isso porque Copa é conhecida por ter de tudo um pouco e reunir diferentes estilos, idades e misturar tradição com novidades. A verdade é que não tem lugar melhor no mundo para a performance e lançar o seu primeiro empreendimento nu aqui. Copacabana traz esse lifestyle que o carioca gosta. Então você está a poucos passos da praia. A praia de Copacabana talvez seja a praia mais conhecida do mundo inteiro. É um bairro múltiplo. Múltiplos acessos, múltiplos serviços, múltiplas paisagens e principalmente múltiplas pessoas. Servido com todos os tipos de comércio. Três estações no metrô no bairro, ciclovia indo de um lado para o outro e a história de Copacabana. Em Copa tudo acontece. Tudo está sempre em movimento. A boemia, a gastronomia, a cultura carioca, o calçadão preto e branco que nasceu o cartão postal. O lado de envolver está muito central ali em Copa. Você está exatamente colocado entre os dois extremos de Copacabana. Tanto lá do posto 5, do forte Copacabana, quanto em direção ao leme. Cada pedaço de Copacabana tem uma história. Em harmonia com essa versatilidade e estilo de vida vibrante, lançamos LUC. A gente foi atrás dessa arquitetura modernista de Copacabana e resgatou valores importantes da nossa história, da nossa arquitetura. A gente pegou elementos de Copacabana. A gente pega o embasamento de pedra, que transformou nobre esses edifícios. E transforma agora numa nova linguagem. Essa multiplicidade desse bairro se registra nessa multiplicidade de fachada. O NUC é uma proposta de moradia urbana moderna. Praticidade, né? Mais serviços. Ele tem lavanderia, ele tem delivery, ele tem um mini mercado. No NUC a gente tem estúdios e quarto sala de 40 a 58 metros quadrados. Além de upgardens de 52 a 66 metros quadrados. E coberturas de 102 a 155 metros quadrados. Então a gente traz apartamentos mais compactos, apartamentos estúdios, apartamentos de quarto sala. Quem precisa de um apartamento maior, por exemplo, pode fazer uma junção. Quem quer um acabamento diferenciado, a gente vai oferecer opções de acabamento. O NUC é perfeito para quem quer morar ou investir. Copacabana que recebe uma quantidade enorme de turistas. É muito legal você ter uma unidade ali e poder ofertar isso daí para quem quer passar alguns dias em Copa. A noite de Copacabana, a manhã de Copacabana. Eu acho que isso é muito bacana para as pessoas que querem estar ali vivenciando o serviço, o comércio, mas também o lazer. Conheça uma nova categoria de moradia urbana, onde o mínimo é o máximo e a liberdade encontra praticidade. Venha viver o melhor de Copacabana. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL